Olá, galerinha de Jardim 2! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer uma atividade da data comemorativa. Isso mesmo, dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. Lá nos livros de história da Bela, ela encontrou essa história, isso mesmo, que foi declarada por Dom Pedro I em 1822. Sabia? Vocês sabiam disso? Olha só, então, na página do material de apoio, aquelas páginas que ficam lá no final da postila, nós temos a bandeira do Brasil. Nós vamos destacar e vamos colar. Olha só, na página 118. A minha já está prontinha aqui. Quero ver a de vocês. Façam com capricho e um ótimo feriado para vocês. Um beijo e até a próxima!